Vai deslizar na pica e contrai Menina daqui do baile, tu é demais Tu é demais Vai deslizar na pica e contrai Menina daqui do baile Menina daqui do baile, tu é demais Tu é demais E aí, Malu Rick, TDA! Pra mim tem umas pica, danada! Vai deslizar na pica e contrai Vai deslizar na pica e contrai Menina daqui do baile, tu é demais Vai deslizar na pica e contrai Menina daqui do baile, menina daqui do baile, tu é demais Tu é demais É o Rick TDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube Sola de r salaga! Oh li da r маг, quotes Mo Mu 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 Qu Tchau, tchau.